E quem traz as informações do Atlético falando sobre esse jogo, né, esse Atletiba, a primeira partida da final do Campeonato Paranaense, é o Eduardo Destre. Acabou a invencibilidade do time rubro-negro dentro do Campeonato Paranaense, o estadual temporada 2018. O Furacão acabou perdendo o jogo clássico Atletiba, jogando no Couto Pereira pelo placar de 1x0. Agora, os comandados do técnico Tiago Nunes terão uma semana cheia para trabalhar. O Atlético vinha numa sequência de cinco jogos, alternando quarta e domingo, quarta e domingo, com desgaste excessivo. Agora, o Tiago Nunes espera poder aproveitar esta semana, principalmente para recarregar as baterias dos jogadores do Furacão. O Atlético perdeu a sua invencibilidade, mas sabe que a disputa ainda está em aberto. O time rubro-negro precisa devolver o placar ou conseguir uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o estadual desta temporada. Uma tarefa difícil, complicada, se trata de um clássico, o rival tem a vantagem, mas a equipe rubro-negra entende que tem condições, sim, de conseguir este resultado positivo e, quem sabe, sagrar-se campeão do estadual. O Atlético não teve o volante David, suspenso pelo recebimento do terceiro cartão amarelo. Ele fica à disposição do técnico Tiago Nunes para esta partida de volta ao clássico Atletiba domingo na arena. Aliás, time rubro-negro jogou e perdeu com o futebol de Caio, Diego, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi, Pierre, Bruno Guimarães, João Pedro depois Alexandro, Matheus Anjos depois Demetrios, Marcinho depois Iago e o Ederson lá na frente. Semana de recuperação. O Atlético tem uma semana cheia para trabalhar. O Tiago Nunes sabe que terá muito trabalho pela frente. O Furacão precisa vencer, de qualquer maneira, o clássico Atletiba no próximo domingão. Já, já, a gente retorna aqui no placar Transamérica para falar um pouco do elenco principal rubro-negro que segue os seus preparativos visando a partida da Copa do Brasil. Quartas de final, jogo de ida, quarta-feira, 21h45 na arena contra o São Paulo. Mas, por hora, eu retorno com você aí nos estúdios do placar Transamérica. Obrigada, Destre, pelas informações. O Atlético que perdeu a invencibilidade, né? O último dos times brasileiros aí nos campeonatos estaduais que perdeu a sua invencibilidade agora contra o Curitiba nessa final. O que falar desse time que fez uma ótima campanha durante todo o campeonato, né? Tanto na primeira taça como na segunda. E agora chegou na final tendo esse revés aí. Vai ter que chamar a importância para si e trazer a responsabilidade para dentro de casa. Exatamente, como o Nelson falou, é uma pressão muito grande que o Atlético vai ter nesse jogo de volta. Por quê? É a melhor equipe do Campeonato Paranaense, indiscutivelmente. É a que apresentou o melhor futebol. Mais conjunto, mais técnica, enfim. A melhor equipe disparada. Porém, agora quando chega na final, o final é o ingrediente, é o outro, né? Que é a motivação, a adrenalina de uma final. Então, ali as equipes acabam se nivelando como se nivelaram na partida de ontem. O Curitiba acabou crescendo. E tanto é que o Curitiba, a gente estava falando aqui, né, Nelson? Nem a torcida do Curitiba acreditava. Tanto é que o público ontem foi muito pequeno para uma final. Você observava que a torcida do Curitiba, ela foi receosa. Para o Nelson, 10 mil, né? Exatamente. Ela foi receosa para esse jogo. Inclusive, se conversar com alguns torcedores, você vai no clássico, ah, não, eu acho que não vou, estou com medo e tal. Então, a gente sentia que a torcida do Curitiba, nem ela estava acreditando. Mas teve também a questão que o Curitiba aumentou o valor de ingresso, né? Numa final, ele colocou o valor de 100 reais aí para o torcedor entrar, poder assistir a partida. Isso também, aliado ao filiado de Páscoa. É, uma série. E uma série de fatores, né? A gente viu o Ponto Pereira vazio. Mas eu acho que a maior razão de estar vazio é a falta de confiança que a torcida do Curitiba tinha na sua própria equipe. E agora, para esse jogo contra o Atlético na Arena, agora cabe a torcida do Atlético, inclusive agora com a liberação da Fanáticos, está lá fazer a pressão. Agora, só que o Atlético não vai ter facilidade, porque vai pegar um sistema defensivo muito consolidado. O Curitiba vem com uma retranca, porque já que não tem a técnica, não tem a habilidade que tem a equipe do Atlético, o Curitiba vai ter que jogar com o que tem, que é a raça, a disposição e a obediência tática. A limitação, todo mundo sabe que tem. Agora, é a tal coisa, né? Cada um vai com o que pode. Eu canso de dizer isso. Olha, superação no momento desse, não tenha dúvida nenhuma. Agora, outro aspecto, hein? O Atlético fique atento também no jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Se não, quebra-se outra invencibilidade. O São Paulo nunca venceu o Atlético na Arena. Portanto, cuidado, muito cuidado e que tenha servido como exemplo essa derrota, essa queda da invencibilidade no time do Campeonato Paranaense, para que não aconteça o mesmo quarta-feira com a equipe titular, quando vai enfrentar um São Paulo que aqui nunca venceu o Atlético. Está aí, então, a opinião dos nossos comentaristas sobre esse Atletiba. Primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense. Daqui a próxima, o Sandro Forner falou. E a gente traz as informações do Atlético Paranaense, que tem decisão, aí tem jogo no meio da semana. Eduardo Destre chega com as informações. Muito bem, a gente retorna aqui no placar Transamérica, atualizando as informações do elenco principal do Furacão. Os comandados do técnico Fernando Diniz, que voltam a campo nesta quarta-feira, quartas de final, jogo de ida, Copa do Brasil, contra o São Paulo, 21h45, jogando na Arena. Comandante técnico do Furacão aproveitou para recuperar jogadores pontuais, que saíram lesionados quando da passagem rubro-negra, na fase anterior da Copa do Brasil, contra o Ceará. Jogadores importantes como o lateral-direito Jonathan, o zagueiro Wanderson e, é claro, o Rafael Veiga Meia. Atletas que já estão à disposição do Fernando Diniz. Inclusive, o treinador deve ter força ampla, máxima e total, visando esta primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Promoção de ingressos especial para o torcedor rubro-negro, que vai poder fazer a festa neste retorno do elenco principal, jogando na Arena, contra um adversário histórico e tradicional. Existe uma rivalidade contra o São Paulo e a Arena deve receber um grande público nesta quarta-feira. Fernando Diniz tem ainda mais duas atividades para confirmar. Definir o 11 rubro-negro, que encara o tricolor paulista, quarta-feira, 21h45, pela Copa do Brasil, na Arena. Assim sendo, eu retorno com você, aí nos estúdios do placar Transamérica. Obrigada pelas informações, Destre. O Atlético tem uma mata-mata, uma questão dificílima da Copa do Brasil, uma competição que ele segue ainda na disputa, o único paranaense que segue na disputa. O que vocês podem dizer dessa equipe titular, do técnico Fernando Diniz, que vai para essa partida? O receio, o receio é que essa equipe não está jogando, ela está treinando. Ah, receio. É, eu me lembro que antigamente o jogador Valdir Pereira, mais conhecido como Didi, ele dizia o seguinte, jogo é jogo, treino é treino. Então, é tal coisa, né? É, embora você, num treinamento, possa armar uma série de esquemas para que você prevaleça, né? Que você demonstre dentro de campo, na hora do jogo, aquilo que você treinou. Mas é bem diferente. E o Atlético, lembre-se bem, não pode perder essa invencibilidade. Porque há muito tempo, o São Paulo nunca venceu o Atlético na Arena. Pois é, e a expectativa agora é justamente conhecer esse trabalho da equipe titular, do Fernando Diniz. E é um jogo bastante complicado. São Paulo é uma equipe já de Série A, equipe de nível. E vai ser um grande teste para a equipe do Atlético, para a gente conhecer o que vai ser o Atlético na Série A desse ano. E agora, chegou de última hora, a gente tem o Thiago Nunes falando dessa partida, última partida desse final de semana, no domingo, sobre essa derrota de 1x0 para o Curitiba. Um jogo que a gente sabia que ia ser decidido nos detalhes, um jogo bastante equilibrado. Duas propostas de jogo bem definidas, né? Uma equipe, estrategicamente, marcando um pouquinho atrás, explorando mais a transição, no caso do Curitiba. Nosso time tendo um pouco mais de posse de bola. Então, as características bem determinantes, assim, que, mesmo sendo antagônicas, né? Então, acaba se tornando uma queda de braço. E a gente acabou sendo penalizado no detalhe, né? Tomamos uma transição, uma bola que a gente saiu jogando. E a falta ali, o mérito do adversário em conseguir cobrar com maestria, né? Mas, de maneira geral, estou muito satisfeito com a nossa equipe. Acho que a nossa equipe produziu dentro do que a gente gostaria. Poderíamos ter sido, logicamente, um pouco mais agudos no último terço de campo. Mas, tem um mérito, né? Fundamental do adversário, que nos marcou bem. Fez uma linha com seis jogadores. Colocou mais três volantes ali no meio. Mais um atacante para a transição, para o contra-ataque. E nós tivemos dificuldade de furar esse bloqueio, né? A gente sentiu, principalmente, no segundo tempo, um pouquinho do desgaste, né? Das cinco partidas seguidas que a gente vem fazendo. Sabia que o adversário vinha aí de dez dias, exclusivamente, se preparando para essa partida. E, mesmo assim, com esse desgaste todo, essa sequência, a gente conseguiu atuar de maneira equilibrada. Não é o resultado que nós gostaríamos. As substituições, no caso, os três atletas que a gente substituiu ali do meio para frente, era muito mais tentando ter mais mobilidade, mais força física, mais movimentação, mais ataque à última linha da equipe do Curitiba. E, em alguns momentos, conseguimos desequilibrar, principalmente com o Iago, que entrou bem no jogo ali, conseguiu fazer algumas jogadas de combinação e individuais. E, quando você não faz uma circulação tão rápida, ele não tem toques de primeira, né? Pelo centro, é difícil você conseguir filtrar numa equipe tão forte assim, né? A gente teve muitos cruzamentos para a área, mas aí, com nossa característica de jogo, não é um time que é muito alto, né? Que leva muita vantagem nesse confronto de um para um ali dentro da área. A gente teve dificuldade. Tivemos uma chance, no final, ainda com o Alex, de cabeça, no escanteio. Talvez o resultado mais justo seria o empate, mas o justo, muitas vezes, né? Temos que valorizar quem vence. Então, parabéns ao nosso rival aí pela vitória. O resto agora é descansar primeiro, guardar energia, remobilizar, para que a gente possa fazer um grande jogo no próximo domingo e reverter esse placar.